Caneta pro alto, sinal de informação Neta do meio de assalto, ao som do batidão Os criadas E.O. Direto do fundão Lembrando que o bicho é o quê? Agora é o quê? Certo? Ae! Quem quer batalha Pog do quê? Quem quer batalha Pog do quê? 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 Sabe, bro, que eu encaixo na batida Por isso me enfrentar é uma missão suicida Tranquilo, você até ganhou no Paro Wimper Mas sogro pra mim, você perdeu a sua vida Perdeu sua vida, então pode falar Vai ao desafio, vai entender o que cê quer falar Legião, entende que esse é um destaque Que é uma dica de alívio Tenta, não encurre o like Isso não é de canal Tá ligado, vai, eu faço de improvisação Porque cê sabe, mano, rimando cê tá na mágoa Se conselho fosse bom, se vendia e não se dava Carabelo, corte e pá Ele rimando, mano, parece que é teu repertório Cê ataca falando até de xuxa E ele responde parecendo o que tava aleatório Isso aqui é conhecimento Que falta em você um pingo de argumento Cê sabe, né, fruta? Estética não é doença Por isso que seu freestyle nunca vai ser conivência Cê morre, mas cê tá inferno Eu já tá fui falando de batatas e reponte Aí o governo Legião, tem que ter uma coerência Senão vai entregar nem metade do que cê pensa É, isso mesmo que eu faço na sessão Cê ataca, mora no merda, eu pregando revolução Né, fruta? Sabe que é perante a cidade O estilo próprio é meu, fazendo pela sociedade Se faz pra ser a sua unidade, cuzão Então larga a gente, pegue e vai pra uma diversão Sei lá, vai fazer um padulho no pra lá Porque se for da sua mente, hoje eu tomo de ação É isso, rapaziada! Barulho pra esse primeiro round 3! Barulho somente para quem gostou da rima do Afromax! Barulho é para Dox! É isso, Afromax 1 a 0 Dox terminou, Dox nem começa Essa cidade está perdida, quebra esse cara, cara Solta o beat ao G Aí eu vou lá no lugar de táxi Assim ó Aham Geral levanta a mão, Geral levanta a mão Os paro, as minas, skatins, tamadão Geral levanta a mão, Geral levanta a mão Os paro, as minas, skatins, tamadão E vem, voo, 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 voo Esse cara acha que é monstro até faz umas pose Logo curtirá o swag 2014 Vejão, agora sem percais Já mistura de swag com chavão e cabelinho de samurai Pronto, acabei com a sua vida Trutão, isso é batalha Não cultura estilista Né mano, cê sabe que eu encanto nesse split Eu vim pra te matar, não vim pra pousar em desfile É pra pousar em desfile, pode pá Entende que cê perde agora que não dá asma Mano, é desfile, batalha Coloca umas pretas aí em cima do palco Se ela botar no fantasma Que que cê tá falando? Que cê não reparou que você tá apanhando? Né mano, sabia que rimando cê vacila Melhor cê ir pra casa, vai embora e pega a mochila Eu vou pra casa, seu cuzão Vou pra casar com uma gangue com uma folhinha de campeão Né jão, entendi na verdade cê arranca sangue É diferente cê da cultura e usa só para arrancar ponte Tipo isso mesmo, você é que vacila Pode ir até embora e leva a folhinha Só que rimando mano, sempre eu vou me expressar Cada um aqui vai embora com outra forma de pensar Com outra forma de pensar, pode pá Entende que eu faço freestyle e que não tá enfermo Ele quer mudar a mente da massa inteira Me explica aí afirmado, qual a diferença entre você e o governo? A diferença que eu faço aqui por mim Eu faço aqui por eles, não igual a Bela e o Caim Né trinta? Eu faço por isso que a CML Porque olhando pra mim eu vejo eles e... por eles É isso rapaziada Barulho pra esse segundo round Barulho somente para quem gostou da rima do Dox Barulho para a Flomax A Flomax grande campeão Barulho pro Toxão e familiar Barulho! Barulho para a Flomax grande